Olha só, se eu quiser criar uma questão, uma regra de 3, nível 1 é possível, nível 2 também é possível e nível 3 também é possível. Então, não basta saber a regra de 3 e ficar na minha prova. Cara, mas qual que é o nível? Nível 2, então eu treino aquilo. Eu tenho que saber como estudar e eu vou mostrar para vocês aqui agora porquê. Vocês vão ficar impressionados. Essa aqui é uma questão de GA tipo 1, certo? Nível 1 tipo A. Que é aquelas questões, as 40 questões objetivas. Para quem estudou para a prova nível 1, para quem conhece essas características de nível 1 e esse tipo de prova A, esse tipo A, faz essa questão em 30 segundos. 30 segundos. Eu tenho alunos na mentoria, que eles estão em fase agora de fazer simulado, né? Já está nessa fase de lapidação, que provas que eles poderiam fazer em 4 horas, eles conseguem fazer em 1 hora e 50, 2 horas e 20. Essa é a média. Por quê? Provas nível 1. 30 segundos resolve, porque é o típico. Então, quando você estuda, sabendo o que você tem que estudar, você sabe o que você tem que esperar. Poxa, eu sei o que é para fazer aqui. Olhando para a questão, eu sei. Então, é muito simples olhar para isso e saber o que é para fazer, tá? E quando eu falo que é muito simples, não para a Débora, professora, mas para os alunos. Se eles treinam isso, se eles veem, sabe que é assim que vai ser cobrado. Opa, quer área? Bada das alturas sobre 2, eu posso fazer determinante. Eu tenho ponto A, tenho ponto B, porque ele já me deu na equação. Eu tenho ponto C, calcou. Beleza? Então, é típico nível 1, 30 segundos você resolve essa questão de G.A. Beleza? Por quê? Para quem treinou G.A. nível 1. Para quem treinou questões desse nível e desse tipo de faculdade. Deu para entender? Isso é típico nível 1. Ó, tem, tem, Débora, direto ao ponto? Direto ao ponto. Olha só, o desenho já me falou o que era. Ele me deu a equação da circunferência. Ele disse para mim das duas das abscissas. Então, eu já imagino o plano cartesiano aqui, super direto, super direto, certo? Bate o olho, sei que é G.A. nível 1, sem muito rodeio. Ah, o comando extremamente claro aqui, né? Ó, quem está falando para a gente aqui, a área do triângulo. Extremamente claro o objetivo, sem rodeio. Quando a gente vai para uma prova nível 2, opa, isso é G.A.? Eu achei que a geometria plana é G.A. Ele ancorou em G.A. Débora, tem como a gente resolver com geometria plana? Tem, você tem muito mais trabalho, mas tem também. Usando parte de G.A., parte de geometria plana? Tem, mas ele ancorou em G.A. Como, Débora? Comando. Olha só, o comando é a âncora da questão. Ele quer aqui, ó, o comprimento D.A.B. O comprimento é a distância de pontos. Ó, uma reta, A.B. Ele quer a distância de pontos. G.A. Certo? Ele ancorou. Se ele ancorou, eu vou partir do princípio, então, de uma função de um plano cartesiano, de encontrar os pontos e calcular a distância de pontos. Só que, olha só, essa questão aqui já é nível 2. Eu tenho muito mais dados para interpretar. Eu tenho uma figura que pode me confundir pensando em geometria plana. Eu posso fazer semelhança de triângulos aqui para eu encontrar medidas. Não só posso, como vou precisar fazer. É outro nível. Esse exercício a gente não resolve em 30 segundos. Não dá. Olha só as alternativas. 3 raiz de 37, 2 de 37, 2... Opa, vou cair num resultado que tem raiz. Percebeu que não é a mesma coisa? Tudo é G.A. G.A. nível 1, 2. Só que, olha só, se eu quero passar na prova nível 1, eu preciso treinar esse tipo de coisa? Não, vou direto. Para que eu vou usar energia isso aqui? Não faz sentido. Agora, se eu vou fazer nível 2, eu vou fazer uma questão direta? Não, porque quando eu for na minha prova, eu vou me deparar com isso. E aí, o que acontece? Não vou conseguir fazer, óbvio. É isso que a gente tem que ter cuidado. E vamos para o nível 3? Gente, olha que linda. Direta, me deu o plano cartesiano desenhado, me deu as retas. Colocou aqui, olha a letra A que linda. Prova nível 3 tem essa característica, tá? Determine a equação da reta S. Clara e objetivo. Fácil. Toda letra A é para todo mundo fazer. Se você for fazer uma prova nível 3, não conseguir fazer a letra A, dificilmente você vai fazer a B. Porque geralmente a B depende da A e quando ela é independente, né, eu só tenho a letra B, ela é muito mais trabalhosa. Então, se você não consegue fazer A, dificilmente vai fazer a B. Então, A é para todo mundo conseguir fazer, esse é o objetivo, ok? Para não zerar a questão. E a letra B, com certeza, 30 segundos não dá para fazer. Já é uma questão mais trabalhosa. Eu já tenho que entender de algumas coisas. Preciso fazer algumas relações dentro de A. Isso aqui é mais trabalhoso. Nível 3, ok? Deu para entender o nível de dificuldade, o que significa níveis? Isso é extremamente diferente. Então, se eu me preparo para uma, se eu fizer a outra, a chance... Débora, se eu treinar isso daqui e for fazer A2, você vai ter um pouco de dificuldade. Porque você acostumou com isso, dissertativo. Então, é mais complicado voltar. Então, gente, essa coisa, esse mito, né? Ah, se eu treinar o mais difícil, eu faço o mais fácil. Não, não cai nessa. Treine o que vai ser cobrado de você. Treine o que vai cair na sua prova. Não treine nem a mais, nem a menos. Coloque ali a energia no ponto certo. E aí, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Tem conteúdo... Ah, isso é muito importante. Gente, presta atenção aqui comigo, ó. Foca. Tem conteúdo que é recorrente para todas as provas. Percebeu que a gente viu o GA? GA tem na prova nível 1, GA tem na prova nível 2, GA tem na prova nível 3. Qualquer vestibular que você vai fazer de medicina da VUNESP, você vai ver GA. Qualquer um. Débora, qualquer um dos 40? Sim, qualquer um. Características diferentes, ideal de complexidade diferente, mas todos eles terão. Conteúdo base da VUNESP. Então, probabilidade é muito frequente, GA é muito frequente. Tem conteúdos que são recorrentes aí, porque faz parte da base da VUNESP. Eu tenho que treinar o jeito que isso vai ser cobrado de mim, qual é o comando, o que é a âncora, treinar a tempo, mas eu estou ali na base. E agilidade, né? Eu tenho que treinar uma safe, como resolvo, qual é a sacada do exercício, essas coisas. Mas, tem conteúdos específicos para cada prova, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tem conteúdo, gente, que é específico daquela faculdade. E que se eu for estudar tudo, eu não passo, né? Porque não dá tempo. Se eu estudar tudo que é específico de todas, eu entro dentro daquele modo genérico de novo, perco muito tempo. Então, eu tenho que conhecer essas particularidades. Quais são as particularidades da faculdade que eu vou fazer? Se ela for nível 1, 2 ou 3. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu quero muito que tenha ficado claro para vocês. Olha só. Que matéria é essa aqui, gente? Vocês conseguem reconhecer esse tipo de exercício? Esse tipo, essa cara de exercício, de sequência, sequência com PA, de interpretação de dados. Isso daqui é específico de uma faculdade. Qual delas? FAMERP. Isso é cara de FAMERP. Débora, eu quero fazer UNIFESP. Eu preciso ver esse tipo de exercício? Não. Se você for gastar energia fazendo esse tipo de questões, você está queimando energia. Só que, se você vai fazer FAMERP e você não treinar isso, entender qual é a sacada para eu resolver isso rápido, você provavelmente vai perder essa questão. Partindo do princípio que FAMERP é uma única questão. Tira você da jogada, você está fora. Débora, isso é recorrente na Santa Casa? Nível 2 também. Não. Para eu fazer UNESP, entende o que eu estou falando? Eu preciso dominar o que é recorrente dentro da minha prova. Então, quando o aluno fala, ah, então eu vou pegar todas as provas níveis 2 e eu vou estudar. Olha a quantidade de energia que esse aluno vai queimar se ele for fazer uma prova nível 2 que não cai esse tipo de matéria. Até ele aprender, até ele sacar quais são os macetes. Porque não é fazer um exercício. Para você entender como funciona a macete, resolver rápido, ganhar agilidade, resolver um bom, uma boa quantidade de exercício. Se isso não vai cair na prova do aluno, ele perdeu muito tempo, certo? E aí, esse tempo que eu queimei com uma coisa que não vai ser cobrada de mim, eu estou deixando de ver uma coisa que vai ser cobrada de mim. Deu para entender isso, gente?